Quem é o rei, Jesus? Sim, ele é o rei, quem é o rei? Sim, ele é o rei, rei da minha vida, rei do meu coração E mereço toda a cor, com minha adoração Tu és um ruim, maravilhoso, tu és bondoso Não há outro parte, então vem, Jesus Sim, ele vem, podemos te sentir, vai adorar Quem é o rei, Jesus? Sim, ele é o rei Quem é o rei, Jesus? Sim, ele é o rei Rei da minha vida, rei do meu coração E mereço toda a cor, com minha adoração Tu és um ruim, maravilhoso, tu és contato E não há outro parte, então vem, Jesus Sim, ele vem, podemos te sentir, vai adorar Quem é o rei, Jesus? Sim, ele vem, podemos te sentir, vai adorar Quem é o rei, Jesus? Sim, ele vem, podemos te sentir, vai adorar Quem é o rei? Jesus, o Senhor é o rei Quem é o rei? Jesus, o Senhor é o rei Quem é a minha vida? Eu, meu coração, ele merece toda a dor Com minha coração, tu és o meu coração Arrabe nosso pé, tu és o meu coração E o amor de nós, então Paixão Paixão Vamos! Abre as compotas do céu E faz o céu Paixão Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o céu É sua, sua, vai se ver Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Mas este é o céu Que a dor de um homem E faz o céu E faz o céu E faz o céu Abre as compotas do céu E faz o céu Que a dor de um homem E faz o céu E faz o céu Descerá Se perdido Descerá Como chuva Não, não, não Você pode mais ou menos do que o meu chão de cabelo Descerá Descerá Como chuva Como chuva Descerá Descerá Principalmente Todo mundo Descerá 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 Boa noite Pra no2 Pra no speaker Ah tá女agas Sheavy É uma jogada Ela nãože Pra no3 Pra no3 Pra no2 Puzir Vai vir É uma jogada Canva Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Isso ó dia 75. Um abraço lá embaixo você vai. E aí Jovemícia deと思います. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL Ninguém mais Ninguém mais Vai chegar pra você chorando e você não vai ter o que dizer Nunca mais na sua vida você não vai ter um conselho pra alguém Olha A medicina diz que é o ano das crises Que esse foi o ano das crises O ano que as pessoas mais sofreram mentalmente Então tá bom 2019 está se finalizando porque o 2020 vem pra que nós venhamos curar a gente em nome de Jesus Todo mundo que sofreu aqui hoje vai poder servir de cura o ano que vem Se você acredita nisso Uh! Eu acredito Aleluia! Nós vamos tocar uma canção agora Que chama Abraços de Amor E eu acredito que esse é o melhor lugar pra você estar Que você possa se entregar nessa canção e declarar que 2020 vai ser um ano da sua vida Em nome de Jesus Feche seus olhos e conversa com seu pai Comece a entregar o ano de 2019 Pedir pra que ele esteja com você em 2020 Pra que ele tome o controle de tudo E faça conforme a sua vontade Hoje eu tomei sensível Eu quero de verdade agradecer cada um de vocês que estiveram aqui com a gente Nós vamos tocar nossas últimas duas canções E antes de finalizar Eu quero dizer que eu sou grata Eu quero dizer que eu sou grata de encerrar o meu ano com vocês E Jesus foi o suficiente Eu declaro que Jesus é o suficiente na sua vida Independente de você ter apoio de alguém Ou não Jesus é o suficiente na sua caminhada Aleluia Eu profetizo que mais do que um ano da sua vida 2020 vai ser o ano que você vai ganhar mais vidas pra Jesus Que você já ganhou em todos esses anos até aqui Eu profetizo uma geração de missionários Nós precisamos de missionários Não tenha medo de fazer a obra Não tenha medo de sujar as suas mãos Pra limpar as mãos dos próximos Sabe De coração Que nesse ano ainda A gente venha começar a pensar mais no outro do que em nós Enquanto a gente cuida do outro É isso ou aquilo Quem tem tempo pra Deus O resto se encaixa Deus tem que ser a sua prioridade E eu tenho certeza que Ele tem o melhor pra sua vida Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E as demais coisas que serão acrescentadas Eu profetizo que quem está desempregado vai ganhar um emprego Eu profetizo que ano que vem você vai realizar a viagem dos seus sonhos Pro lugar que você quer Ano que vem vai ser o ano de você tirar o seu passaporte Conhecer outro país Ano que vem vai ser o ano que você vai conseguir comprar aquele telefone máximo que você quer Eu profetizo tudo isso, mas eu profetizo primeiro de tudo Que você seja alguém que trabalhe e dê gosto pro seu gerente Em nome de Deus Eu amo vocês, obrigado com carinho Eu quero saber se tem alguém feliz comigo Pera aí Antes de finalizar aqui Nós estamos vendendo camisetas ali atrás do lado da mesa de som Você pode garantir os nossos produtos Nós temos todas as camisetas que nós anunciamos na loja Pra ficar mais fácil Não ficar briga pra ver o que tem lá Tem internet aqui? Tem No meu telefone No meu telefone não tem, mas na minha mãe tem Quem é oi tem Aí você olha na internet Pumpeu, loja Já segue Olha os modelos e você pode garantir né Nós aceitamos cartão Nós aceitamos Dinheiro né É sempre bom Sempre bom E Contuca seu amigo aí e diz pra ele assim Bebê Chegou o dia De você me dar um presente de natal que eu curta E é isso aí galera Quem tá feliz comigo aqui Feliz aniversário pra cidade de vocês A mão pra cima sim Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu quero mais um agradecimento aqui ao prefeito João Rios Ao vice-prefeito Ai minha visão tá escura Ao vice-prefeito Rafaela Câmara Municipal de Vereadores E aos funcionários da prefeitura Gente, isso é muito importante de verdade Gente, isso aqui é muito, muito, muito importante Porque sem essas pessoas nada disso seria possível Então seja muito grato Pelo prefeito das pazes de vocês E pelas pessoas que estão organizando esse evento De coração, muito obrigado por terem nos recebido aqui Até a próxima Jesus abençoe vocês Falou, valeu, é nóis Tchau, tchau